E uma pesquisa revelou que a maioria da população costuma procurar um jornalismo profissional para se informar sobre política. Isso é importantíssimo, né? Mas apesar desse número positivo, os especialistas alertam ainda para os perigos das fake news, principalmente agora em ano eleitoral. Em um mundo tão globalizado, as notícias não param de chegar. E hoje em dia elas podem ser vistas de várias maneiras. Pela internet, televisão, rádio, jornal. Mas quando o assunto é sobre política, um estudo de abrangência nacional, feito com eleitores a partir dos 16 anos, revelou que o jornalismo profissional é a fonte de pesquisa mais confiável no país. O Instituto Alfa Inteligência ouviu 2.004 pessoas em todo o país. 31% dos entrevistados procuram portais de notícias em busca de informações sobre política. 30% se informam por telejornais. 19% em redes sociais. 8% dos entrevistados mencionaram revistas e jornais impressos. 3% se informam pelo rádio. 1% citou ainda parentes, amigos e podcasts como fontes de pesquisa. E 4% não souberam responder. Para muitos especialistas, a maior ameaça à democracia atualmente são as notícias falsas. Mas com essa democratização da informação que existe hoje, é importante também observar que com ela, com essa grande massificação que existe, as fake news ou as notícias falsas também podem acontecer e elas vêm atreladas nesse jogo. Então, a verificação da fonte, a certeza e a convicção de que aquela informação é verdadeira é algo importante para a gente poder formar, inclusive, a nossa convicção diante dos nossos candidatos e do processo eleitoral em si. Para manter a credibilidade e continuar sendo também uma fonte confiável de pesquisa e informação, o SBT Interior investe cada vez mais no jornalismo profissional. Bom início de semana para você, minha amiga, para você, meu amigo de toda a região. Além de um telejornalismo regional forte, a emissora mantém outras fontes de informação. O Tela Política é um programa específico sobre o assunto. Está na plataforma de streaming Tela 2 e também é exibido na TV. O portal de notícias SBT Interior.com também é outra opção de informação confiável. Há seis anos no ar, é visto todos os meses por aproximadamente um milhão e meio de pessoas. Com credibilidade, todas as notícias publicadas passam por um criterioso processo de apuração. A gente sempre checa com as autoridades ou com quem quer que seja. Se a gente tiver uma fonte, a gente vai a fundo para que essa fonte realmente seja uma fonte confiável para a gente fazer essa publicação dessa notícia. Então, passa por um crivo que eu diria que ele é bastante exigente, bastante exigente para a publicação de qualquer notícia. Hoje em dia, a gente pelo menos tem algumas situações que a gente pode fazer para que a gente possa evitar esses fake news. Especialmente quando a gente tem, por exemplo, a verificação das fontes, a questão da credibilidade de quem está trazendo a informação. Então, isso traz mais transparência para o processo e ajuda as pessoas a terem um pouco mais de certeza dentro dessas divergências que muitas vezes existem, esses ruídos que acontecem em diferentes meios de comunicação eventualmente. E no jornalismo do SBT, claro, você pode confiar. A gente sempre fala que é importantíssimo a gente passar a credibilidade e confirmar, mostrar para você aí de casa todas as versões de uma mesma história. Até porque essa é a nossa marca, esse é o nosso compromisso com você que está aí do outro lado, inclusive jornalismo do SBT interior pelo segundo ano recebendo o selo da Reuters como o veículo de comunicação, como a marca de mais credibilidade quando o assunto é o jornalismo. A gente agradece essa parceria, agradece essa confiança e, claro, a gente reforça a responsabilidade de levar a informação checada, a informação apurada, a informação de credibilidade para você. E aí Obrigado.